Galera, tem várias coisas que marcam o filme, as vezes aquela cena que é muito boa, a história do filme, ou a mensagem do filme, ou até mesmo alguma frase do filme. Aquelas frases que são muito boas e as vezes tem até um significado, e pode até acontecer de você sair do cinema falando essa frase porque ela realmente é muito boa. Então pensando nisso, eu separei aqui 10 melhores e mais marcantes frases dos filmes de super-heróis, as vezes faladas por algum vilão ou por algum herói. Já se prepara aí, meu nome é Rafael e seja bem-vindos a mais um vídeo. Eu vou começar aqui com uma frase do Bruce Banner, o Hulk, lá no primeiro filme dos Vingadores, naquela batalha final que é muito boa. Quando o Capitão América fala pro Bruce que é uma boa hora pra ele ficar com raiva, ele fala essa frase. Esse é meu segredo, Capitão. Tô sempre com raiva. Foi uma frase muito épica porque na hora que os Vingadores precisavam eram de um Hulk, porque a situação tava meio complicada ali. Tanto é que o Tony tava até falando que uma hora o Bruce iria chegar. E foi o que aconteceu. Ele chegou, falou que tá sempre com raiva e virou o Hulk, destruindo aquele Chitauri gigante. Tô sempre com raiva. E aproveitando os Vingadores, eu coloquei mais uma frase, que é quando o Tony Stark tá conversando com o Loki, lá na Torre Stark, poucos momentos antes da batalha final do filme. Até que o Loki fala que ele tem um exército e o Tony responde, temos o Hulk. Nós temos o Hulk. Mas a frase marcante de questão é essa que o Tony fala. Se não podemos proteger a Terra, com certeza vamos vingá-la. É uma frase muito boa e até faz referência em Ultimato, já que os Vingadores não conseguiram salvar a Terra, não conseguiram protegê-la, mas foram até o Thanos e se vingaram. Porque se não pudermos proteger a Terra, com certeza vamos vingá-la. Batman Cavaleiro das Trevas é um dos melhores filmes de heróis já feitos. Tem cenas épicas, uma história excelente, tem um vilão incrível, o Coringa. Mas a frase que eu coloquei aqui é do Harvey Dent, antes dele se tornar o Duas Caras. E a frase é, ou você morre herói, ou vive o bastante, pra ver você mesmo se tornar vilão. Que frase galera, ela diz muito sobre o filme, sobre o próprio Batman, e ainda nessa lista vai ter mais frases desse filme. E aproveitando que eu falei em Batman, eu sou o Batman. Eu coloquei essa frase não de um filme específico, mas é uma frase muito clássica, é uma frase que todo mundo conhece. É uma frase marcante do cinema de super-heróis, e ainda mais do Batman. Ele tá sempre falando essa frase, que é muito boa. Ela é tão marcante, que tem outros personagens já falarem essa frase. Um exemplo, o próprio Deadpool, só pra zoar. Eu sou o Batman. Enfim, em qualquer mídia do Batman, ele tá sempre falando isso em jogos, desenhos, em filmes, e assim vai. Eu sou o Batman. Sou o Batman. Eu sou o Batman. Eu sou o Batman. Mais uma frase do filme dos Vingadores. Tá, eu sei, os Vingadores estão em peso nessa lista aqui, mas eu garanto, essa frase é muito boa. E eu até sei que você conhece essa frase. É a frase que acontece lá naquela cena que o Tony e o Steve estão discutindo. Para ser mais exato, todos os Vingadores estão discutindo. E aí o Steve até fala pro Tony. Um homem grande com armadura? Sem isso você é o quê? E aí o Tony responde com uma frase que tá mais para uma tirada super épica. Ele responde com a frase. Gênio, milionário, playboy e filantropo. É galera, o Capitão América podia ter sido sem essa. Aproveitando a deixa, vamos fazer uma treta, quero dizer, uma interação. Qual é o melhor Vingador? O Homem de Ferro ou o Capitão América? Comente aqui embaixo. E também se for algum outro Vingador, sei lá, o Thor. Voltando para o filme do Batman, Cavaleiro das Trevas. Mas agora com uma frase do Coringa. O Coringa do Heath Ledger, por si só, já é um dos melhores vilões já feitos na história dos cinemas. Não é só da parte de super heróis não. Do cinema em geral. E por isso, eu não coloquei só uma frase dele. Mas eu coloquei algumas. Se liga. No começo do filme, naquela cena de assalto ao banco. Que é uma cena muito boa. E aí um dos funcionários do banco pergunta ao Coringa no que ele acredita. E ele fala essa frase. Eu acredito que o que não nos mata, só não deixa mais estranhos. Ou aquela outra frase durante o filme que ele fala. Por que tão sério? Essa foi uma frase bem marcante desse Coringa. E foi bem usada no marketing. Aquela cena do interrogatório do Batman. Todo o diálogo entre o Batman e o Coringa é de deixar sem palavras. E o Coringa até fala uma frase muito boa. Na qual ele diz. A moral deles, a honra, é apenas uma piada ruim. Entre várias outras frases, galera. São frases que mostram o quão louco, o psicopata, o Coringa é. Mostra sua insanidade. Eu não quero matar você. E sabe uma coisa que é muito boa e muito marcante também? A sua inscrição. Exatamente. Se você for novo aqui no canal. Inscreva-se e ative o sininho para sempre receber a notificação de um vídeo novo. Obrigado a você que se inscreveu. Seja bem-vindo. Meu nome é Rafael. E toda semana tem um vídeo novo aqui no canal. Em torno das 7 horas. E se você acha alguma das frases que são aqui nesse vídeo. Muito marcantes e muito boas. Já deixa aqui like. Deixa like, like, like para fortalecer. E aproveitando que eu citei o Coringa agora há pouco. Vamos para o filme do Coringa. Que tem frases muito marcantes e muito fortes. E o que eu coloquei aqui é a piada que o Coringa faz no show do Murray. Que é a seguinte. O que você consegue quando cruza um doente mental solitário. Abandonado pela sociedade. E tratado como lixo. Você consegue é merda que merece. Galera, essa é uma frase muito forte. Muito pesada. Assim como realmente o filme é. Mas é um filme muito bom. Muito excelente. Eu já falei que esse filme do Coringa é uma obra-prima. Você consegue a merda que merece. E agora uma frase do Peter Park. Do Homem-Aranha do Tommy Maguire. Lá no seu primeiro filme. E eu não estou falando daquela parte do Tio Ben. Que ele fala com grandes poderes. Vem grandes responsabilidades. Mas tem a ver com essa frase. Que acontece lá no finalzinho do filme. Após o enterro do Norman. E aí a Mary Jane fala que ela quer ficar com o Peter. Que ela gostava dele. Mas o Peter dá um fora nela. Isso porque o Peter aceitou sua responsabilidade. Agora ele sabe quem ele é. O Homem-Aranha. Onde ele fala essa frase. Agora uma frase de Vingadores Ultimato. Uma frase épica. Na maior cena de batalha que o cinema já viu. Lá no finalzinho com o Thanos. Aparentemente estava com as joias do infinito. Ele disse que ele era inevitável. E iria fazer mais um estalo. Mas aí o Tony Stark com as seis joias do infinito. Responde. E eu. Sou. O Homem de Ferro. Foi uma frase que deixou o cinema uma loucura. Porque foi uma frase que encerrou o ciclo do Homem de Ferro. O seu arco. Que começou lá no seu primeiro filme. O primeiro filme do MCU. Lembra quando o Tony revela sua identidade ao mundo. E ele fala essa mesma frase. Ou seja. Começou com essa frase. E agora terminou com ela. Eu sou o Homem de Ferro. Eu sou o Homem de Ferro. O Homem de Ferro. E a última frase. Era uma frase que todo fã queria ouvir. Desde o primeiro filme dos Vingadores. Qual frase é essa? Vingadores. Avante. Essa é a frase que todo fã. Não via a hora de ouvir o Capitão dizer. Ele até quase falou lá em Vingadores e Era de Ultron. Mas o diretor. Preferiu deixar essa frase. No maior filme de heróis já feito. Vingadores Ultimato. Foi uma frase que tava todo mundo com uma expectativa. Pra ouvir o Capitão América dizer. Ainda foi numa cena. Onde estavam literalmente todos os heróis desse universo. Menos a Viúva Negra. Ela podia estar nessa cena. Mas enfim. Estavam todos os heróis contra o Thanos. E o Capitão América solta essa frase. E foi uma frase que o cinema gritou. Eu lembro que na minha sessão onde eu tava assistindo. O povo do cinema só tava gritando com essa cena. Vingadores. São frases muito boas e muito marcantes. E na sua opinião qual é a frase mais marcante? Qual a sua favorita? Comente aqui embaixo. E também como eu sei que eu esqueci muitas frases. Comente as que eu esqueci aqui embaixo também. E já aproveita e já faz aquelas coisinhas básicas. Like, inscrição e sinta ativado. Porque o vídeo chegou ao fim. Obrigado por você que eu já te deixei aqui. E até a próxima. Valeu. Tchau.